Olá, amigos, o meu nome é Paulo Sina e estou aqui para vos falar de treino físico, treino mental e partilhar ideias para sermos melhores animais. É isso? É isso. Olá, estamos de volta e hoje vamos falar de sair do sedentarismo com treinos de 5 minutos. É isso mesmo, treinos de 5 minutos. Parece pouco, mas não é pouco. Nós propomos aqui uma situação que tem resultado primeiro connosco e depois com muitas outras pessoas de usarem 5 minutos do vosso tempo para fazerem alguma coisa que vos comece a criar novas adaptações e vos vá tirando da zona de conforto e que vos ajude a incluir o exercício físico no vosso dia-a-dia. E é muito simples. Não precisam de equipamento, não precisam de nada de especial a não ser um cronómetro. E mesmo que não tenham, também nem sequer precisariam disso. Nós escolhemos alguns dos melhores movimentos com o peso do corpo, os agachamentos, as flexões de braços, um tipo de movimento abdominal, os burpees para realizar este tipo de treino. Então qual é a ideia? Vamos pegar num cronómetro, colocar aquilo a funcionar durante 5 minutos e vamos fazer o máximo de agachamentos que pudermos. Ok? Amplitude total de movimento. Eu já vou fazer a descrição dos movimentos. Fazemos agachamentos durante 5 minutos que vai incluir os tempos de descanso, ou seja, fazem o máximo que puderem, nem que sejam 2, 3, 4 repetições, respiram um pouco, repetem novamente até finalizar o tempo dos 5 minutos. No final registram as repetições, vou partilhar uma folha que podem imprimir e que convém ficar colada numa zona bem visível, seja no vosso local de trabalho, seja na porta do frigorífico, num sítio em que vos dê feedback sobre aquilo que vocês já alcançaram em termos de repetições e que vos permita manter a rotina de treino todos os dias. Então, depois de fazerem esses 5 minutos, está feito o treino. No dia a seguir, fazer 5 minutos de flexões de braços e no dia a seguir, não fazer 5 minutos de abdominais. No dia a seguir, 5 minutos de burpees. Ok? E depois repetem o ciclo. O que é que vai acontecer? Nas primeiras, sobretudo na primeira semana, vai haver algumas dores musculares. É normal. É para continuar. Mas, se vocês fizerem ao vosso ritmo, ok? Sobretudo nas primeiras sessões, elas não vão ser muito intensas, a não ser que vocês incluíssem muitos exercícios diferentes. Por isso é que nós vamos incluir aqui apenas estes 4 neste ciclo de treinos. Não importa se fazem 4 repetições numa primeira vez ou se fazem 33, o objetivo é progresso. E queremos aqui que haja qualidade no movimento. Então, vamos descrever brevemente os 4 movimentos para começarmos a fazer. E a forma mais simples é começar já pelos agachamentos. Então, para quem está a ouvir, se estiverem 2 metros quadrados ao lado, podem começar por fazer isto. Então, colocam os pés, os calcanhais à largura dos ombros, ou seja, por baixo dos sovacos. As pontas dos pés ligeiramente voltadas para fora, não a 45 graus, que isso é muito, mas cerca de 30 graus. Mas sim, as pontas dos pés voltadas para fora, ok? A partir daí, agora vamos baixar o quadril, vamos baixar a anca com os joelhos para fora. Os joelhos, o fémur e os pés têm que estar alinhados. Ou seja, vamos descer, 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 até que as coxas estejam paralelas ao chão. Se ainda têm algum desequilíbrio ou falta de força e não conseguem descer o suficiente, podem arranjar o degrau de uma escada, de forma a que o isque ou os glúteos quase toquem esse degrau. Mais uma vez, o objetivo é que as coxas estejam paralelas ao chão. Porquê? Porque nós queremos trabalhar os músculos da parte postura das coxas e glúteos. São muito importantes em termos posturais e em termos de força para fazermos uma série de tarefas. Por isso, é preferido que façam menos repetições, mas bem feitas, com qualidade, do que façam um terço de agachamento ou meios de agachamento ou algo similar. Outra forma que podem arranjar, se ainda não são capazes de fazer o agachamento, até as coxas ficarem paralelas ao chão sem nenhum tipo de apoio, é uma cadeira. E, então, sentarem e levantarem da cadeira. Mais uma vez, procurar que o fémur esteja paralelo ao sol, para ter uma boa amplitude de movimento. Para quem não necessita desse apoio, ok? É descer e subir por completo, ou seja, sempre amplitude total de movimento. Está bem? Fazem o máximo de repetições que puderem, quando acharem que precisam de respirar, descansar um pouco, param, respiram 10, 15, 20 segundos e depois retomam. É normal e natural que, na primeira série, façam mais repetições do que na segunda e assim sucessivamente. E acabem, muitas vezes, em alguns destes movimentos, para fazer duas, três repetições no final. Esses são os agachamentos. No dia a seguir, então, passamos para as flexões de braços. E, se quiserem experimentar já, como é que fazemos as flexões de braços? Ok, vamos lá. Deitar barriga para baixo, no chão. Vamos juntar os pés, o peito e coxas estão apoiadas no sol. E agora vamos pôr as mãos ao lado do peito. Nunca na linha dos ombros, ok? Há um vício muito grande em fazer as flexões de braços com os cotovelos e as mãos na linha dos ombros. Evitem isso, por favor. As omelopatas encostam logo umas às outras. E para fazermos amplitude de tal movimento, isso vai nos obrigar a uma série de posturas em termos de coluna que não são as mais adequadas e muito menos para os ombros. Por isso, vamos pôr as mãos ao lado do peito. E para a maior parte das pessoas até é um bocadinho mais abaixo. Na parte de baixo do peito. Os cotovelos, verifiquem se estão alinhados pelo punho. Ou seja, os cotovelos diretamente sobre os punhos. Está. E agora vamos subir por completo, estendendo os braços até o corpo ficar em prancha. Podem dar um bocadinho de impulso, tirando as mãos do chão e empurrar com energia para subir, estendendo por completo os cotovelos e estamos na posição de prancha. A partir daí, pousamos mesmo. Pousem. É para pousar. Pousem e sobem de novo para a posição de prancha. E assim vamos fazer as flexões de braços. Se tiverem bastante, muita dificuldade nesta situação, vamos encontrar um corrimão ou mesmo um segundo ou terceiro degrau das escadas para ter uma posição inclinada, ou seja, a cabeça ficar mais alta que os pés e facilitar o movimento. Então, bem é que seja um local firme, seguro, a banca da cozinha, mas de forma que os pés não escorreguem. E assim conseguimos facilitar o movimento. Outra forma de facilitar o movimento, mas já a seguir é essa que está em que temos o corpo numa posição inclinada, é usar os joelhos. Ou seja, deitados no chão, barria para baixo, as mãos ao lado do peito, os cotovelos diretamente sobre os punhos. Vamos subir, mas manter os joelhos apoiados. E depois passar para a posição de prancha. Na descida, pousamos os joelhos. E descemos o resto do corpo, de forma que o peito apoie no sol. Subimos novamente e manter os joelhos apoiados. Tiramos os joelhos do chão, ficamos na posição de prancha. Voltamos a pôr os joelhos no chão. E descemos por completo o resto do corpo. É uma progressão para quem não consegue subir diretamente para a prancha. Para os outros vão ter que fazer numa posição inclinada. Mas não se preocupem porque vamos deixar alguns links na descrição deste podcast que convide-os a ilustrar esse tipo de progressões. O que importa é que vocês façam em amplitude, total movimento, independentemente da progressão, durante aqueles 5 minutos, com as pequenas pausas que necessitarem. E no final registram as repetições. Muito bem. No dia a seguir, vamos passar para umas tradicionais sit-ups ou exercício abdominal. Embora a gente saiba que o abdominal é essencialmente estabilizador. E por favor, não fiquem a pensar que fazendo muitos abdominais, nós vamos perder gordura naquela zona e vai ficar aquilo. Vamos ver, aquele six-pack, os músculos vão-se ficar a notar. Não, não é assim. Para que isso aconteça, para que haja definição muscular, nós temos de gastar mais do que aquilo que ingerimos. E a camada de tecida depois tem que começar a desaparecer. Mas, este tipo de movimento vai mobilizar não só a zona da barriga, a vossa zona abdominal, mas também os flexores da anca, ou seja, aquela ligação que está na parte anterior da coxa e que depois vos liga à crista ilíaca, àquele osso que está logo abaixo da zona abdominal. Ou seja, as pernas vão participar um pouco. E como eu vou pedir para terem os braços na vertical, os vossos ombros, os trapézios vão ser obrigados também a trabalhar. Ou seja, no fundo, este movimento não é propriamente, exclusivamente abdominal. Vai ser uma forma depois de transitarem para outro tipo de movimentos, como quando quiserem pegar em pesos, ou fazerem, por exemplo, o press de ombros. e fortalecerem aqui uma zona que depois vai ser importante para terem estabilidade em vários tipos de movimentos com pesos. Ok, então, vamos lá. Se nós vamos deitar a barriga para cima e vamos fazer aquela situação clássica que se faz na tropa, nas aulas de educação física, nós vamos colocar os pés apoiados no sol, os joelhos fletidos, deitado a barriga para cima. Ok? A partir daí, braços na vertical, completamente estendidos, e vamos subir de forma que é como se quiséssemos tocar com as mãos no teto. Os braços vão se manterem verticais sempre. Subimos o tronco por completo, tiramos a zona lombar do chão e terminamos. A posição final vai ser esta. Os braços estendidos, a cabeça no meio dos braços, ou até um bocadinho avançada em relação aos braços, e terminamos assim. As costas estão ligeiramente inclinadas, mas quase próximas da vertical, e descemos. Atenção à descida. Ao descer, não deixamos que os braços vão para cima da cabeça, ou seja, os braços mantêm-se na vertical, sobre o peito, e subimos novamente. O ar sai ao subir, para baixo basta manter a boca aberta, que o ar vai entrar automaticamente. Ok? Se os pés tiverem tendência para levantar, duas soluções, ou um amigo, um familiar, nos segura nos pés, basta um toquezinho para bloquear ali os pés um pouco, e para acionar os músculos da parte anterior da coxa, ou então, colocamos os pés por baixo de algo que não se mova, ou arranjamos dois, se os tivermos, dois halteres, e colocamos sobre os pés, não é preciso um grande bloqueio. Aliás, se vocês tiverem que fazer muita força nas pernas, é melhor descansarem, e depois continuar. É natural que nas últimas repetições, tenham de exercer mais força com as pernas, mas no geral, vão conseguir com um pequeno suporte, subir por completo o tronco. Ok? Por último, o movimento número 4, é um movimento bastante exigente, são os famosos burpees. Porquê que incluímos aqui os burpees? É um exercício, de certa forma, está na moda, mas vai incluir, no fundo, alguns dos movimentos anteriores. Como é que nós vamos fazer? Ok? Partindo, estamos em pé, vamos fazer um pequeno agachamento, não um agachamento completo, metemos as mãos no chão, ok? Saltamos para trás, de forma que os pés fiquem juntos, posição de prancha, igual à deflexão de braços, pousamos no chão, ok? Depois, saltamos para a frente, e saltamos para cima, com os braços acima da cabeça. Ou seja, no fundo, é agachamento, mãos no chão, salto para trás, flexão de braços, até o peito tocar no solo, salto para a frente, e salto para cima, com os braços acima da cabeça. Agora, podemos ter que fazer aqui, umas adaptações, ok? Para diminuir um pouco a intensidade aqui, podemos fazer o seguinte, ok? Em vez de darmos o salto para trás, passamos um pé de cada vez, para trás, para a posição de prancha. e em vez de darmos o salto para a frente, passamos um pé de cada vez, para a frente, e, quando tivermos que dar o salto, com os braços para cima da cabeça, em vez de darmos, o salto não precisa ser grande, apenas sair do solo, podemos nem sequer sair do solo, e apenas elevar os braços acima da cabeça. A ideia é adaptarem em função do estado de condição física em que se encontram, ok? Pronto, não vai dar para fazer muitas repetições nestes 5 minutos, e provavelmente aqui, terá de haver muito mais pausas pelo caminho. Por isso, é normal que façam 10 ou 12 repetições, é perfeitamente normal. Qual deve ser o foco aqui? Técnica. Aliás, em todos estes movimentos, o foco tem que estar na técnica. Técnica, 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 técnica. Só depois é que nós nos preocupamos com a intensidade. Aliás, nestas duas primeiras semanas, o foco vai estar, essencialmente, nas questões técnicas. Fazer bem, fazer com qualidade, fazer bonito. E eu recomendo até que façam o seguinte, filmem, e comparem com o modelo que eu vou passar aqui nos links do podcast, e verifiquem se vocês estão próximos do modelo ou não. E se não estiverem, ajustem a técnica. E nada melhor do que um videozinho para nós podermos depois ajustar essa técnica. Ok? Fundamental aqui para que as coisas funcionem, para além desta questão técnica e de qualidade. Registar-se sempre as repetições e fazer todos, todos os dias. Cinco minutos, em qualquer lado, não é preciso equipamento, por isso é que eu selecionei estes movimentos, e registar na tal folha. A folha deve estar completamente preenchida, não deve haver falhas. Se por alguma razão extrema, que eu não estou a ver, porque isto pode ser feito de manhã ao levantar, pode ser feito à hora de almoço, pode ser feito à meia da manhã, pode ser feito à meia da tarde, pode ser feito antes de ir dormir. Embora, claro, o que eu aconselho é quatro a seis horas depois de se levantarem, mas o que nós queremos aqui é sair da zona de conforto de forma progressiva, e esta proposta dos treinos de cinco minutos é uma boa forma de o fazermos. Vamos fazer em qualquer altura. O importante aqui é fazer, fazer e completar. Mas se, por alguma razão extrema, não conseguirem, ok, no dia a seguir acumulam duas e fazem dez minutos, dois movimentos diferentes, ok? Dois musculares são algo normal que vai ocorrer, por isso, eu recomendo, sejam progressivos, foquem-se na técnica e nas primeiras vezes façam ao vosso ritmo, nada de tentar bater recordes, e depois, mais para diante, na partida, sobretudo da terceira semana, ok, desafiem-se um bocadinho a melhorar as repetições. É natural que há uns dias não melhorem-se, não vai melhorar sempre. Mas aquilo que vão verificar, naturalmente, vai haver uma tendência para fazerem mais duas, três repetições, até chegar a um limite que tem a ver com o limite do tempo, tem a ver com a vossa condição física e que, ao longo do tempo, também vai melhorar. O que é que podem esperar? De facto, os níveis de força a melhorarem. E eu recordo que a força e a capacidade motor a base de todas as outras, tudo o resto são derivados, a velocidade, o equilíbrio, etc. Aliás, pensando no equilíbrio, se a gente quiser trabalhar o equilíbrio, vocês se quiserem estar com um pé no ar e apoiados apenas num pé, tem que ter força na perna que está a suportar todo o peso. Portanto, neste momento, para a maior parte das pessoas, o que vai acontecer é que vocês vão fazer poucas repetições contra uma resistência elevada, por isso basicamente vai acabar por ser um treino de força. Claro que vai chegar a uma altura que fazem 100 agachamentos. Ok, e essa é uma altura em que vamos ter que passar para adicionar carga. E vai ser bom porque já fizeram um percurso em que começam a deitar a ferrugem cá para fora, como eu costumo dizer, e então o corpo está a pedir mais, está a exigir mais, uma resistência mais elevada. normal, houve uma adaptação. Nós vamos aplicar um stress, nós vamos aplicar uma situação em que nós não temos total controle, vamos sair da zona de conforto, vai haver um período de recuperação e depois gera-se uma adaptação e essa adaptação é, vamos ficar mais fortes, mais resistentes, mais flexíveis. Sim, vão melhorar a flexibilidade se focarem em fazer o movimento em toda a sua amplitude. Ok, o que é que podemos fazer para além disto é adicionar mais um movimento que não temos aqui, que é um movimento de puxar. Mas isso é só no caso de, e aí já vamos precisar de material. Portanto, foquem-se nestes quatro movimentos, mas se por acaso tivessem a possibilidade de fazer elevações na barra, e para isso é preciso força, mas fazer uma progressão como as puxadas ao peito, que consiste no seguinte, nós num corrimão, num parque infantil, num parque de que chamamos street workout, de exercício ao ar livre, numas barras à altura mais ou menos um pouco acima da cintura, nós colocamos debaixo da barra com o corpo voltado para cima e vamos agarrar a barra e puxar o nosso corpo por completo até que o peito toque na barra. No fundo, vai ser o contrário, exatamente o oposto das flexões de braços. Essa é uma progressão para virmos a ser capazes de fazer as elevações. Mas pronto, isso seria adicionar mais um quinto movimento e há a possibilidade de adicionar mais um ou dois. Mas vamos nos focar primeiro nestes quatro movimentos que não necessitam de equipamento e podemos criar aqui ciclos de quatro dias permanentemente ao longo de um, dois, três meses e obter excelentes resultados com este tipo de treino. e bom, temos aqui um método, vamos criar disciplina e um processo de controlo usando a folhinha a folhinha de que eu vou disponibilizar para registarem as repetições e isso vai vos animar a fazer a continuar este processo. Parece pouco, mas vão ver que resulta porque está muito testado. isto não vem de agora, vem de há muito tempo atrás. Eu posso-vos dizer para quem já vai ouvindo e lendo as minhas coisas, a minha primeira experiência com este tipo de movimentos de uma forma mais disciplinada e consistente foi quando eu aos 14, 15 anos decidi que tinha de passar nove flexões de braços para 50 flexões de braços. Então a minha metodologia de quem não sabe nada disto era todos os dias fazer o máximo de flexões de braços. Ainda por cima insistia sempre nos mesmos grupos musculares. Todos os dias fazer o máximo de flexões de braços que podia à noite no quarto. Não precisava de equipamento, não precisava de nada. E esse volume de treino eu fazia até não conseguir mais. Muitas vezes se calhar eram 30 outras vezes eram 40 outras vezes eram 50 isso permitiu-me no final de um ano ser capaz de fazer 77 flexões de braços naqueles testes que fazíamos de condição física nas aulas de educação física. Portanto estas coisas simples muito bem feitas trazem-nos resultados quando nós juntamos estas três situações que é disciplina somos consistentes e a ideia para isso é fazer todos os dias quando temos um método e este método é simples de juntar quatro movimentos fazê-los durante cinco minutos e quando temos um processo de controle que é registar os treinos nesta folha. Ok, eu vou deixar os links dos movimentos um link para imprimirem a folha de registro de treino e a partir daqui e agora é passar a ação é fazer agora não é daqui a pouco é agora se puderem e isso facilita a questão do apoio social é importante se arranjarem um amigo um familiar e o convencerem a fazer também força vai ser excelente para se manterem com mais vontade neste programa de treino espero que tenham gostado bons treinos e até ao próximo episódio